Oi pessoal do segundo ano! Bom, durante toda essa semana a gente vai estar resolvendo questões. Hoje na disciplina de artes a gente vai estar resolvendo questões principalmente daquele link que eu enviei pra vocês do Google Formulários. Que bom que a gente aproveita, revê o conteúdo e tira algumas outras. Bora lá? Bom, primeira questão. No início do século XX, traz consigo uma grande gama de vertentes artísticas que vão dominar toda a produção artística da época. Entre 1904 e 1905. Na Alemanha, com um grupo chamado de Diebruch, que significa ponte, tem início o movimento expressionista. Quanto a esse movimento e suas características julguem os itens? Bom, essa questão quer saber basicamente dentro do movimento de artes o que seria o movimento expressionista. Correta é a letra D. D. Procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Gente, esse movimento, as artes deles, as obras vão trazer principalmente essa questão da fisionomia humana, dos sentimentos e das emoções. Segunda. Sobre o expressionismo, marca a alternativa correta. Bom, esse expressionismo vai trabalhar também com a questão mitológica, a questão relacionada aos deuses. Aí, esses deuses vão estar relacionados à questão... Tem a deusa do amor, a questão do mal, do Hades, né? Outras coisas relacionadas a sentimentos, a proteção. Por isso relacionado a isso. Terceira. Diferencie impressionismo de neuroimpressionismo. Coloquei até imagens aqui para poder representar. No impressionismo, os artistas buscaram captar a interferência da luz sobre os objetos da paisagem. Se vocês observarem, vai ser tão relevante nessas obras, principalmente a questão da luz do sol ou da lua e, principalmente, a paisagens naturais, a natureza sendo exaltada. Já o expressionismo do neoimpressionismo, ele procura, principalmente, representar o sentido pessoal. E, como eu falei para vocês, as expressões faciais das pessoas vão ser cruciais nesse neoimpressionismo. Bora lá. Quarta. Com base na imagem, caracterize o falvismo. Bom, essa foi a imagem que eu propus a vocês e aí eu pedi para vocês caracterizarem esse movimento artístico. O falvismo foi um movimento artístico heterogêneo, associado à pintura e teve a sua origem na França no início do século XX. Essa tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às outras. Gente, se vocês observarem, as cores, elas são bem fortes e vibrantes. E ela vai dar, principalmente, vida nesse objeto e o fundo, cada um vai ser caracterizado de uma cor. Não vai ter algo embaçado, não vai ter uma mistura, não vai ter outra tonalidade anunciada de cores puras. Quinta questão. Qual o estilo abordado pela arte no voe? Coloquei até uma imagem aqui. Essa arte, pessoal, é um estilo artístico modernista, manifestado nas artes plásticas. É uma arte decorativa, a partir de cerâmica, vidros, enfim. Artes gráficas, arquitetura, escultura e design. Ela é marcada pelo uso de materiais como madeira, vidro, ferro, cimento. Esse estilo foi muito utilizado na arquitetura, ilustração, decoração e imóveis. Também foi muito utilizado naqueles vitrais das igrejas católicas, aqueles vitrais todos desenhados, formando a imagem de santos. É baseado nessa arte no voe. Sexta questão. Explique a origem do movimento artístico, expressionismo e suas características. Bom, na França, detalhe, França, ela tinha uma oposição ao impressionismo. Esse movimento, logo, ele é caracterizado pela irracionalidade e pelo individualismo. Lembra que eu falei pra vocês que a questão do expressionismo, ele vai ser contra o impressionismo. Por quê? Porque os dois, eles têm buscas completamente diferentes. Além de apresentar uma visão pessimista da realidade, de forma a realizar uma deturpação do real. A estética expressionista pode ser identificada em vários tipos de expressão artística. Porém, na pintura, ela foi a mais marcada. Na Europa, seu representante é Edvard com a famosa obra do Ucrito. Bom, esse expressionismo, que vai ter de principalmente caracterizar a expressão humana, ele vai ser contra o impressionismo, que mostra a questão da racionalidade, da individualidade, enfim. Sétimo. O cubismo foi um dos estilos mais influentes das artes visuais do século XX. Assim sendo-se de os principais pintores e suas características. Pessoal, esse cubismo, ele volta à questão da vanguarda no século XX como expoente às artes visuais e à literatura. Trata-se de um movimento artístico revolucionário, cuja principal característica é a observação da realidade, sobre diferentes perspectivas, envolvendo a geometrização de formas e a ruptura com a preservação veroníssimo, verocínio dos objetos. O que acontece? Ele vai caracterizar principalmente essa questão da geometria. Se vocês observarem, as cores são vibrantes e dentro de formas geométricas. E os autores influentes, a gente vai ter o Georges Braque, que é o francês, Pablo Picasso, nasceu na Espanha, e vamos ter também Juan Griggs, ok? Bom, a oitava questão. Ela pergunta, explica o que a pintura do movimento surrealismo busca retratar? Gente, o nome surrealismo, o nome já fala muito a respeito. É uma proposta surreal, diferente de qualquer conceito do material e da realidade. Olha só, no lugar do nariz, da boca, da tampão, tem uma espécie de maçã, uma fruta aqui no rosto. As características envolvem o livre impulso, cujo autores podem retratar tudo aquilo que lhe vê em a mente, sem se preocupar com a razão ou o contexto. Os artistas buscaram conectar elementos do mundo real, como seus sonhos, criando uma realidade alternativa. As suas obras costumam ser de seres inanimados. E junto a elementos que não têm nenhuma ligação, propondo uma verdadeira brincadeira no estado da irracional, que a imaginação pode estar. Vocês observaram, não tem, dá uma liberdade, principalmente, ao artista para criar, já que não busca nenhuma forma racional, lógica, para a criação dessas imagens artísticas. Nona, explique como surgiu as características do movimento abstrato. Bom, o movimento abstrato é um estilo artístico moderno, em que os objetos ou pessoas são representados em pinturas ou esculturas, através de formas irreconhecíveis, ou seja, não tem uma forma conhecida por nós. A arte abstrata surgiu no começo do século XX, na Europa, no contexto do movimento da arte moderna. O percursor da arte abstrata foi o artista russo Kandinsky, com suas pinceladas rápidas de cores fortes, transmitia um sentimento violento. Outro artista que ganhou reconhecimento foi o holandês Piette. Gente, o que acontece? Através desse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, sou mistura de cores, de pinturas, que vai representar o sentimento, a ação, a dor, do artista que está pintando, ou seja, não tem formas que nós venhamos a reconhecer, mas não deixe também de representar algo no sentimento, podemos assim dizer. Bom, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, eu coloco à disposição de vocês, ok? E aí